Música E a criançada da Ibeque, tudo bem com vocês? Estamos ótimos, estamos com muita saudade de vocês. Hoje a nossa aula vai ser maravilhosa, cheia de coisas ótimas. Vai ter louvores, vai ter música, vai ter a palavra e muita oração, não é mesmo? Sim, o tema de hoje também é o Jesus o que importa. E olha o que nós estamos gravando hoje, nós estamos aqui, na sala da Ibeque. Tchumri, então para o Floral, vamos começar a olhinha do Ibeque? Sim, com muito amor. Faz assim com as duas mãozinhas, fecha os olhinhos, vamos orar ao Papai do Céu. Papai do Céu, estamos aqui hoje, nessa salinha, e que saudade que estamos. Te agradecemos, Senhor, por este dia. Abençoa os professores, as crianças, os pastores e tudo que vai ser realizado neste dia. Já desde já te agradecemos por tudo, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti 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 Oi, por que você está tão triste? Olha quantas bolinhas eu tenho, eu faço tudo errado Ei, espera, você não tem bolinha nenhuma Não tenho, veja só Nem bolinha e nem estrelinha Como você consegue isso? É demais É simples, as pessoas elas até tentam colar as bolinhas e as estrelinhas em mim Só que não ficam, elas caem E como você consegue isso? É porque todos os dias eu falo com o nosso criador E aí ele me explicou que a única coisa que importa é o que ele pensa ao meu respeito Então eu converso com ele e ele vai me falando o que ele gostaria que eu fizesse Ou da forma como ele quer que eu seja E não as coisas que eu tenho Isso não importa para o criador Importa somente para as pessoas que não conhecem o criador Então ele me conta como ele me ama pelo que eu sou E onde que o criador fica? Ah, vou te contar Tá bom, então eu vou lá Tchau amiga Tchau Melhor eu ir logo Pode entrar, tá Incente Você é o criador, né? Sim, eu sou o criador E eu vejo, vejo, você está cheio de bolinhas E estrelinhas É, eu faço tudo errado As pessoas vejam colando bolinha e se... Não, não, vem cá Não importa o que as pessoas façam O que importa é o que eu acho de vocês Então quer dizer que essas estrelinhas e bolinhas não agradam você? Não Isso não agrada O importante são as suas atitudes para comer Veja, você veio até ele Isso é muito importante Você está falando comigo Isso é o que importa Como você oferece O papai, a mamãe Nem é importante O respeito colarinha É importante Obrigada Fiquei sabendo lá na escola Que você não tem a coleção de livros Foi lançamento Eu tenho esse, é especial Mas não é o que todo mundo tem Bolinha E você também não tem o melhor e melhor celular que todo mundo tem E você não tem o melhor lanche que todo mundo leva para a escola Bolinha Bolinha Mas, mas, mas você tem Fiquei sabendo que você tem É... Os lápis da Faber Castel Estrelinha Você não tem o computador Bolinha Você não tem as melhores roupas Bolinha Não acredito Ai, ai, vou continuar lendo a Brine É, as bolinhas e as estrelinhas não colam mais em mim E eu não colo mais bolinhas e estrelinhas em ninguém Você deve fazer o mesmo Não cole bolinhas e estrelinhas em ninguém E nem deixe as colar em você Como na história Você deve falar sempre com o nosso criador Ele sabe o que é melhor para você E só ele pode determinar o seu futuro O que você deve ser Então, crianças Vocês viram só o que aconteceu nessa historinha? Poxa, é muito triste quando a gente sofre bullying Ou quando a gente é desprezado Não tem algum amigo, né? E às vezes a gente passa por isso na escola Ou no prédio Ou até mesmo na nossa família Ainda bem que o Senhor Criador Não nos trata dessa forma Vocês sabiam que lá na Bíblia Tem a história de uma pessoa Que também era desprezado? E sabe quem foi que ele se tornou? Um grande rei Eu estou falando do rei Davi Quando ele era antes de se tornar rei A família dele não gostava muito dele não Mesmo depois ele tendo se tornado um grande rei Ele foi o maior rei que Israel teve Vamos ver como que era a situação na família do rei Davi Davi era o caçula De oito irmãos E os irmãos de Davi não gostavam muito dele não Normalmente eles falavam para Davi Fica lá no campo cuidando das ovelhas do papai E Davi passava muito tempo lá cuidando das ovelhinhas Um dia o profeta Samuel foi até a casa de Gessé Porque Deus havia dito que um dos filhos de Gessé Seria ungido rei de Israel Ah Gessé já pensou logo Com certeza vai ser o meu filho mais velho Ele é o mais alto Ele é o mais bonito Ele é o mais forte É o mais inteligente Ele tem todas as características para ser um bom rei Quando Samuel olhou para ele Oh de fato Com certeza Deus vai escolher este daí para ser o rei Porém Deus tem uma opinião diferente Não julgue pela aparência nem pela altura Pois não foi este que escolhi O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê As pessoas julgam pela aparência externa Mas o Senhor olha o coração Pois é E aí Gessé fez passar diante de Samuel Todos os seus sete filhos E Deus disse a mesma coisa para todos eles E aí e agora Samuel falou Deus disse que um dos seus filhos vai ser rei Você tem certeza que chamou todos os seus filhos? Porque Deus não se engana Ah Gessé falou Tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas Mas não Ele não pode ser o escolhido Ele é o mais fraquinho Ele é o mais novo Ele não é bonito Ai você tem certeza que você quer ver ele? Samuel disse Tenho sim Enquanto eu não ver o seu outro filho Eu não posso ter certeza de quem foi a pessoa que Deus escolheu Então foram lá chamar Davi Quando Samuel chegou diante de Davi Deus falou sim Este é o homem que eu escolhi Davi será o rei de Israel Pois ele tem um coração igual ao meu Pois é crianças Que bom que Deus não olha como a gente olha né Ele olha com um olhar que vai lá dentro E consegue enxergar o nosso coração E não aquilo que a gente é por fora Porque o mais importante é o coração Então não deixe que as pessoas façam coisas para vocês Ou julguem vocês pelo que vocês são Ou pelos que vocês têm E vamos ser amigos uns dos outros Amar uns aos outros Tá bom? Um grande beijo para vocês E lembre-se Deus o Criador te ama do jeito que você é Tchau crianças Que ninguém procure somente os seus próprios interesses Mas também um dos outros Filipenses 2-4 Bom dia crianças Hoje eu tenho um convidado muito especial Para realizar a atividade do Ibeck Kids É o meu irmão O tio Felipe O tio Felipe é um desenhista Ele sabe fazer os desenhos muito lindos Dá uma olhada no Tucano que ele fez aqui Hoje ele vai ensinar para vocês Uma técnica de desenho que você vai amar Mãos à obra Olá crianças Para você fazer o seu desenho com sombra Você vai precisar de folha sulfite Um objeto ou brinquedo E uma luz de celular Ah, você vai precisar também de canetinhas Vamos lá Você ilumina o seu brinquedo Ou seu objeto E vai contornando as sombras Tio Felipe, poderia ser com a luz do sol também? Sim, pode ser com a luz do sol também Aí você pode fazer os detalhes Colocar o olhinho E você também pode colorir Que bonito está ficando hein Tio Felipe Pode usar canetinhas, giz de cera E lapis de cor, não é mesmo? Sim, pode usar o material que você tiver Olha só que legal Gostaram crianças da atividade do Tio Felipe? É a primeira vez que ele faz atividade aí com vocês Eu espero que vocês tenham gostado E lembre-se sempre Jesus nos fez para sermos como ele é Quando você estiver fazendo o seu desenho Igualzinho, né? O objeto que você escolheu Você vai desenhar aquele objeto igualzinho ele é Lembra que você é a imagem e semelhança do nosso Deus E ele te criou assim como você é Fica com Jesus A paz do Senhor Até semana que vem Estamos de volta E aí, gostaram da olhinha? Espero que vocês foram Ricamente abençoados Assim como a Tia Carina e o Tio Luiz Tio Luiz Tio Luiz, tem como você agora estar encerrando e abençoando a nossa sermaninha? Sim, com muito amor Vamos lá então, criançada Agradecer ao nosso Senhor Assim como as mãozinhas novamente Fechamos a olhinha e vamos agradecer Papai do céu, muito obrigado Ficamos muito, 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 muito feliz Deste dia, desta aula Destes louvores De tudo que aconteceu hoje, Senhor Muito obrigado Continua conosco Continua com as crianças Continua com toda a igreja Assim nós oramos Já despedindo com muito, muito amor e saudades Amém Até a próxima Tchau 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 Tchau